O Baiano mais bonito do Brasil Rapaz, o bem É verdade, é bom te ver aqui de novo Depois você fez o maior sucesso, né? Sofreu um bocado da novela Segundo e Sol, quero saber agora Essa novela era um seis Como é que tá sendo pra você? Vai ser uma delícia, eu vou sofrer também um pouco Já tô Crack em sofrer Mas tá sendo uma delícia Porque eu também nunca fiz nada de época É a primeira vez que eu tô fazendo É a oportunidade também de fazer Um personagem clássico, assim, de um livro Que é um clássico da literatura Depois foi novela, rádio novela Sabe, é importante também fazer parte disso Eu tô muito feliz Eu dei uma pesquisada, eu sei que o Caio Blá fez ele jovem Jandir Ferraz, se eu não me engano Fez ele mais velho, não foi? Outro dia eu encontrei com o Emílio O Dantes Emílio me falou outro ator que fez de uma outra Versão E uma outra versão que eu não lembro qual foi Então assim E eu acho que o mais legal também de fazer esse personagem É que nem assim O dia que alguém pensar Ah, Carlos Jéramos 6 Ah, que nem você tá me perguntando agora O Caio fez O Jandir fez Agora vai ter o Danilo fez também Então é legal também, sabe? Você fazer personagens que de alguma forma Faz parte da história da dramaturgia Espero que eu seja minimamente honesto com esses grandes artistas que passaram Eu peço isso sempre Ainda mais um personagem que já teve tanta gente que fez Peço licença E peço pra galera que já fez ele me ajudar de alguma forma Energeticamente Ele é um cara muito sério Ele é o filho mais velho dessa família E naquela época o filho mais velho Ele era criado e já vinha com grandes responsabilidades Ele é de ser um homem da casa De dar certo De estudar De ter o trabalho De manter a postura De manter a moral A ética ali entre todos Na época também se o pai ou a mãe não tivessem em casa O filho mais velho era o cara que mandava na casa Que tinha que ser obedecido Então Carlos ele cresceu muito com essa responsabilidade Ele é um cara muito sério Ele é muito sério Junto a um amor de muitos anos não compreendido Que foi embora Que ele também espera que esse amor volte Então é um personagem bem Com bastante responsabilidade Um personagem bem Ele é sério assim, sabe? É difícil até pra mim Isso é brincalhão Mas é um personagem sério Ele não é nem mal humorado Ele não é nem desgostoso de nada Ele é sério Ele tem que estudar medicina Então ele vai Ele quer ser o melhor aluno Ele quer ser o melhor Ele foi criado pra ser uma figura Daquele jeito Ele levou aquilo muito pra ele Pro coração dele Então ele foi criado pra aquilo E é o destino dele Então ele vai ser o mais velho Se ele tiver que falar com os irmãos Se ele tiver que dar expulso Se ele tiver que ser chato Ele vai ser O importante é que a família caminhe bem Então ele tem essa responsabilidade desde cedo Ele foi dar dele essa responsabilidade desde cedo E isso também Quando você dá isso muito cedo pra uma pessoa Isso causa algumas coisas, né? Então ele realmente é um pouco mais introspectivo Ele é um pouco mais no canto dele Justamente por ter esse foco Essa seriedade Ele foi meio que educado e criado pra isso E se transformou nessa figura Mas é uma pessoa super romântica Assim, bem romântica Eu sou muito romântico Eu sou de peixe, né? Dizem que pisciano é assim, romântico Dizem que sofre, eu sofro Mas sofre ele que é o cancéliano, né? O cancéliano sofre mais, né? Parece, não sei Eu acho que é um personagem Um pouco mais diferente de mim Acho que é um personagem bem distante No romantismo ele se encontra em algum lugar Claro, tem a ver com a época também Nos 30 as coisas eram de outra forma Mas eu tenho esse lado dele do romantismo Mas é um personagem bem diferente de mim Essa coisa da seriedade É um cara que, né? Que a família fala isso É 2 mais 2, é 5 Então pra ele não importa se é igual a 2 mais 2, é 5 Eu sou o contrário Eu sou um cara na minha vida muito questionador Na minha infância ele foi o rebelde da casa Então não fui essa figura obediente Centrada e focada O personagem que mais parece nessa novela Com minha personalidade é o Alfredo, assim Em algumas coisas Ao mesmo tempo também eu tenho um lado muito responsável Que foi da minha mãe Que sempre, então assim Eu não sou tão irresponsável quanto o Alfredo Mas eu tenho mais esse lado de questionar De querer ir por outro lugar Sou o único artista da minha família Então isso já é um mínimo sinal De que eu já buscava dentro daquele contexto Uma coisa diferente pra mim Acho que o Alfredo tem um pouco isso, assim Na novela Não é nem vilão nem nada Eu acho que ele só busca uma outra forma de viver Que talvez aquelas pessoas ali E principalmente o Jô Carlos Ele não entende essa forma Porque ele foi criado e conceituado Pra viver daquele jeito Não, não tô solteiro E a pergunta do... Qual foi? Se ele vai ficar com a relação que já temos no escólio Porque quem se diz que é a mãe da Carol Macedo, né? É, acho que essa grande... Ele tem um amor de infância, né? Que esse amor é separado pela história da mãe Que é a Inês E ele, como é muito romântico E ele... É a pessoa que ele espera Que ele aguarda Que ele pensa nela todos os dias É um amor que ficou Que ele não consegue tirar isso do coração dele A sofrência, eu acho que vai vir muito desse lugar, assim Além de todas as questões, assim Do dia a dia da convivência com a família De coisas do pai, do irmão Coisas cotidianas Mas eu acho que junto a isso tudo A sofrência do amor, sabe? Dessa figura que sumiu da vida dele Que não manda notícia É uma coisa que vai machucando ele, assim Eu sou baiano, a gente fala nem praia A gente fala pá, né? A gente já fala pá, já fala não tem nem oé Então a gente tem essa coisa do... De jeito de falar Como eu também entrei agora na novela Eu tive pouco tempo de preparação Essa coisa, a coisa do sotaque também E a coisa do jeito de falar É o que eu tenho mais me preocupado Como fazer isso de forma orgânica e natural Esse pra mim tem sido o maior desafio, assim Junto também com a coisa do personagem Mas o texto bíblico, na verdade Ele é tipo assim, muito antes, sabe? Ele é muito de época Antes da história, da onda, da ação Então ele é completamente diferente Aqui há um tempo muito depois Apesar de ser de época É muito tempo depois, né? Lá na Record era bem difícil também Mas eu tinha um personagem que era meio revoltado E questionava Deus E questionava as paradas Então tinha uma liberdade diferente das outras Dos outros personagens Parando pra pensar um pouco Para as óperas foi minha primeira novela Que foi um bom personagem Eu cheguei aqui com um bom personagem, sim E aí logo depois eu fui também pra Record Fiz uma participação em 3% Que também foi muito legal Quando eu volto pra fazer Rock Story Que é o personagem que pra mim Eu tava conversando com um amigo outro dia Eu acho que o Valentim é um personagem Que me deu mais projeção Foi o personagem que teve mais coisa Mas o Nicolau foi o que eu acho que eu fiz melhor Foi o personagem que mais me emocionou Foi o personagem que mais me pegou Também por questão de família, enfim Mas foi o personagem que eu mais gostei de fazer Que eu acho que eu mais gostei de ver o resultado, sabe? Quando eu assisti eu falava É o que eu mais gosto, assim, que eu fiz E o Nicolau foi um grande personagem E depois ter a sorte também de fazer o Valentim Uma novela da minha cidade Falar do meu povo Foi tão importante pra mim fazer Segundo Sol, sabe? E antes disso também tinha feito um musical Fiz teatro Logo depois de Rock Story Tava precisando muito fazer... Você viu o musical? Tava querendo muito fazer teatro Tava precisando muito fazer teatro Fui Eu acho que... Mas respondendo a segunda Eu acho que é uma sorte, assim De eu ter pego personagens importantes A vida de louco que eu pedia o universo, né? Não posso reclamar, não Eu tenho 27 anos e tenho tido a oportunidade De fazer coisas muito legais, assim De estar com a Glória De estar com o Vlad De estar com o Zé de Abreu A oportunidade que eu tenho De estar com os maiores atores do meu país Aprendendo do lado Hoje eu tenho a oportunidade de estar cantando Com o meu maior ídolo Com a maior referência do lado, sabe? Que é o Milton Que é um cara que me dá toda a moral do mundo Que é um cara que super acredita na banda No projeto A Minha, Ravel Tem muito amor pelo nosso trabalho O Milton é muito fã de novela, né? É um noveleiro, assim Então é um cara também muito... Que tem muito... Que gosta muito dos atores, assim Tem muita essa relação É incrível, cara É cansativo, não é fácil Muita coisa Principalmente que a banda é um projeto Meio do Ravel Então é tudo responsabilidade nossa Mas é uma delícia A única coisa que mudou É quando eu pego o ônibus Assim, pego as vezes De ralador, mais de banana É... Você vai trabalhando mais Você vai se organizando mais Você vai... É... Você vai... Entendendo que você Vai ter outros trabalhos Que você não vai ficar sem trabalhar E você compra um carro aqui Financiado aqui Você sabe que... Você compra com medo Mas você entende que não Acho que agora eu vou trabalhar Agora acho que eu vou ter meu dinheiro Não vai dar pra pagar As coisas da vida Que a gente vai evoluindo Vai crescendo Você vai fazendo trabalhos Você... Os trabalhos... Eu fiz uns últimos trabalhos Trabalhos consistentes Principalmente o segundo soco Foi um trabalho importante pra mim Então você também Começa a pedir Mas não trocar de uma marcha Não é? 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 Isso quando eu fui fazer... Fui pra Netflix Fui fazer outras coisas Ela... Ai você vai ficar todo tempo Sem fazer novela Não sei Não pode te ver aqui todo dia Eu falei Mas você já parou pra conversar? Que se eu também não fizer novela Eu tenho mais tempo de visitar a senhora Mas eu quero você trabalhando E te vendo na televisão Imagina Minha avó muda a minha vida Minha avó, meu avô Meu pai, minha mãe Meus irmãos Estou... E a minha avó viu tipo Desde lá E ela viu todas as outras Que vieram aí Que minha avó mudou Beleira mesmo Ela fica editando Minha avó aquela Que mesmo quando não gosta da novela Vem lá Eu não gosto da novela Mas está sim 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 Mas está sim